É isso aí meus amigos, hoje aqui um vídeo muito top, muito top mesmo Então já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo, deixa sua inscrição Isso é muito importante pra gente, é muito importante mesmo, tá? Nós que somos aqui criadores de conteúdo Galera, esse vídeo aqui eu vou mostrar aqui uma cristalização completa Não foi eu que fiz, tá? Não foi o que fiz, eu levei lá na família da Vaporum, turma É, a Vaporum é top Então, uma cristalização completa Eu sei que a gente tem muito desses produtinhos aqui, eu também tenho Tá, de cristalização e tal Bom, Tom, mas eu vou mostrar como que é um processo realmente completo É feita aqui a remoção da chuva ácida É feita a descontaminação do para-brisa com a Claybar Pra aí sim depois aplicar o cristalizador Aí você garante uma alta performance, você garante uma durabilidade do produto Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou E vocês assistem até o final todo o processo Vai ver que é top, turma, é top mesmo Então rapaziada, o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é tirar qualquer resíduo de chuva ácida, galera Porque não adianta você fazer uma cristalização, uma descontaminação E o seu vidro tá com chuva ácida, não adianta Então o primeiro passo aqui, a gente vai utilizar esse daqui, restaurador de vidros da Avonix Beleza, galera? Vamos fazer o processo certinho Vamos fazer o passo a passo pro resultado ser de excelência Tchau! 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 Bom Toma, o primeiro passo aqui já foi concluído, que foi a remoção da chubasta. Agora, o segundo passo é a gente descontaminar de fato o para-brisa com a Cleibar. O processo é feito com a Velube da Avonix, que precisa ter uma lubrificação para você passar ela. E aí você está garantindo um excelente resultado na hora da cristalização. E aí você está garantindo um excelente resultado na hora da cristalização. E aí você está garantindo um excelente resultado na hora da cristalização. E aí você está garantindo um excelente resultado na hora da cristalização. E aí, rapaziada, agora é a hora da verdade. O produto que a gente vai aplicar aqui, nada mais, nada menos do que o Glaco. Um excelente produto, excelente mesmo. Você pode pesquisar aí, pesquisa no Mercado Livre, pesquisa aí na sua cidade se tem alguma loja que vende esses produtos. Pode aplicar, é um produto sensacional, sensacional a vapor. Só trabalha com os produtos de qualidade. Então, o que eu estou fazendo aqui, rapaziada, é o seguinte. Todo esse processo que eu estou fazendo aqui não é à toa. Isso vai garantir a durabilidade das paletas, ela vai deslizar mais macia. Então, tudo isso daqui é para a gente melhorar aqui o processo de repelência de água, de tudo, turma. Vocês vão ver que depois o resultado vai ser sensacional. Então, se você já está gostando desse vídeo aqui, vai deixando aquele like maroto aí no vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E on e on we'll go E on and on we'll go E on 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 e Transcrição e Legendas Pedro Negri